Ainda falando sobre o coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoveu um encontro hoje com representantes de companhias aéreas. Unir esforços para tentar impedir a entrada do coronavírus no país. Esse é o objetivo dos técnicos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que se reuniram com representantes de companhias aéreas que operam no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Durante o encontro, foi apresentado um levantamento sobre o avanço do coronavírus no mundo e divulgadas ações que devem ser adotadas para identificar casos de passageiros contaminados que podem entrar no país. Integrantes da Polícia Federal, da Receita Federal e das Secretarias de Saúde do Estado e do Município do Rio também participaram da reunião. O Aeroporto do Galeão é o segundo terminal do Brasil que mais recebe passageiros chineses. Ficam atrás apenas de Guarulhos, em São Paulo. Por isso, segundo a Anvisa, é fundamental ampliar a divulgação de informações para combater o coronavírus. Está sendo reforçadas as questões da higiene pessoal, como lavagem de mãos, tossir ou espirrar e cobrir o rosto. Não entrar em glândulas aglomeradas no caso de ter alguns sintomas do coronavírus. A ideia é estar sempre sensibilizando ao viajante que ele esteja atento à definição, se ele fez uma viagem recente ao local onde está tendo transmissão, que sintomatologia ele está tendo, e ele reportar imediatamente e procurar o serviço médico adequado reportando a viagem recente. Obrigado. 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 Obrigado.